Tira aí! Aê! Eu piloto e você... Você chupa os funcionários, hein? Ó, porque ele tá vermelho, tá tirando? Mas eu vou pilotar a nave. Nossa, tá bem muito legal! Olha lá, tô acelerando! Segura! Nossa! Vamos lá, tá mais? Vamos lá, tá mais, hein? Tá com o ar! Tira, tira, tira! Vai! Tira, tira! Tira, tira, aí! Tá aqui, viu? . . . . . . . . . É o piloto, então. Mas pilota, filho! É o piloto ali. É o Henrique. É o piloto. É o piloto para baixo. Ficou. É o piloto. É o piloto. Ficou. 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 É o piloto. Ficou.